Monstra Festival de Animação de Lisboa De 8 a 18 de Março Animação à Solta em Lisboa Animação da Estónia Competições Estreias mundiais Realidade aumentada Monstrinha Workshops E muito mais Cinema São Jorge Cinema City Alvalade Cinema Ideal Teatro Meridional Museu da Etnologia Escolas e Auditórios de Lisboa Almada e Barreiro De 8 a 18 de Março A Monstra à Solta em Lisboa Monstra A Monstra